Vai lá, vai lá o próximo Oi, meu nome é Capanga e eu vou cantar Fala galera, aqui é a Manteiga, como é que vocês estão, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite aqui no canal E galera, no vídeo de hoje a gente vai fazer muita, mas muita coisa legal mesmo A gente vai fazer o campeonato dentro do Fortnite Valendo bem Bucks E assim, eu chamo uma galerinha muito legal do nosso superior do Discord Então você aí do chat, você vai estar votando aqui nos comentários Quem ser o melhor nesses mini-jogos Ou seja, você vai escolher o campeão Ou a campeã Então não esqueça de votar, porque uma dessas pessoas vai estar levando 100 mil Bucks pra casa E é você que vai decidir E muito obrigada, Ruffles, por estar patrocinando esse vídeo Sério, vocês são muito demais E tomara que eu ganhe, velho, eu quero ganhar Mas se pelo menos eu não ganhar, use o cote com manteiga na loja Olha a mãozinha aqui de bora pro vídeo Vamos lá, pessoal Pra começar nossas Olimpíadas, a gente vai fazer assim A gente vai fazer várias brincadeiras Meu, quem que é esse cara aqui tá Primeira brincadeira da noite A nossa primeira rodada vai funcionar assim, gente Todo mundo vai pegar aqui o carrinho de golfe E vem aqui comigo, tá bom? Todo mundo me segue Ó, a gente vai fazer aqui, ó Uma filinha Ó, vem aqui, galera Vem todo mundo junto Faz aqui uma fila um do lado do outro Irmão, os caras estão atropelando, velho Calma, galera Calma, calma Meu Deus, vocês são muito ruim dirigindo O que que é isso, velho? Agora, mano, pegou o carro Beleza, boa Ó, galera, presta atenção A gente vai fazer assim Você não tem que dar a volta na ilha Subir a montanha que tem aqui atrás E estacionar aqui novamente Quem chegar por primeiro ganha, beleza? Então, quando eu falar um, dois, três Vai começar Um Valeu, galera Meu Deus, o Felipinho foi no primeiro Derrapando, ó Mano, o Felipinho tá em primeiro lugar Esse aqui é muito bonito, mano O Felipinho começou a roubar, né? Isso aí, hein? Se eu fosse vocês, eu não voltava no Felipinho Meu carro também tomou Pera aí Beleza, consegui Adeus Vamos lá Para meter o pé Não vou dar carona não, mano Vou meter o pé Adeus O Alec tem primeiro, galera Tem que focar ele Senão ele vai ganhar, mano Namora, eu tô em terceiro, cara Eu tô quase ganhando isso aqui O Alec Eu duvido que tu aperta control É a habilidade Ele... Aí, ó Boa, 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 Alec Adeus Bebe Ai, mano, eu vou ganhar Eu vou ganhar Eu tô achando que eu vou ganhar, mano O que é esse cara de avião? Tem um cara de avião, mano Pera aí, pera aí O meu carro bugou Não é possível, velho Pera aí, pera aí, pera aí Ganhei, ganhei, ganhei Está saindo o carro Calma aí que eu tô chegando Ganhei já, mano Eu cheguei em primeiro Você não Eu que tô chegando Aqui, ó Toma, tira o que perdeu Meu Deus Olha meu carro, mano Olha o carro do cara ali, velho Meu Deus Quem chegou em primeiro aqui? Foi? Foi a banana Você não viu, não Eu preciso que vocês comentem aqui E quem que vocês acham que chegou em primeiro, tá bom? Porque lembrando, é vocês que vão decidir quem que vai ganhar, ok? Vamos lá, galera Todo mundo vem Vamos lá Bora aqui, ó Vem cá comigo Todo mundo me segue Vem cá Rufus, eles recriaram o mapa de cidade de Porto Seguro Aqui no Fortnite Isso aqui, ó É Porto Seguro Vem dar uma olhadinha Só que pra ficar mais legal A gente vai fazer uma coisa Todo mundo faz uma fila aqui comigo Faz uma fila aí Todo mundo Um atrás do outro Uma fila, cara E não um círculo Seus é gostoso Agora, a gente vai fazer uma brincadeira Vocês vão pegar Vão subir aqui no escorregador Um por vez E é isso, menina, aqui ó Só fazer uma atuação Você vai estar escorregando no escorregador E do nada Quando você cai na piscina Dá uma cãibra E você engorda um pouco de água Tipo O pessoal aqui Que tá assistindo o vídeo Eles vão votar pra ver quem que ganhou, ok? Então eu vou fazer minha atuação primeiro Meu Deus Meu Deus Quero humilhante Meu Deus Ô, mano Tu tá com tuberculose, velho Tô me afogando, velho Tô me afogando, mano Que bom Tô virando um zubê Ai, vou cair Meu Deus Lá vem o melhor na tua dor de afogamento, ó Opa Opa Pelo meloto, velho Muito bom Meu Deus Lembrando, galera Aqui, ó Se você ainda não votou Vota aí que você acha que fez a melhor atuação agora, ok? Você tem que melhorar essas atuações, irmão Que pior é que nunca Ó, galera, é o seguinte Agora a gente vai fazer outra brincadeira, ok? Todo mundo fica esperando aqui no palco A gente vai um por um E vocês vão ter que tentar fazer o melhor talento, ok? Tipo, eu vou tentar fazer o meu talento agora Então todo mundo fica ali no palco Vocês vão ser jurados E também vão apresentar uma hora, ok? Eu vou fazer um beatbox, beleza? Vai Irmão, porque eu tô jogando tomate, velho Eu vou pegar esse tomate, eu ganho a tua cara Vai lá, vai lá Oi, meu nome é Capanga e eu vou cantar Eu erro, 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 eu erro A plantinha põe no médico, só que ela não foi atendida porque eu só tinha médico de plantão Vai embora, vai embora Adeus, joga tomate Vitinho amarelinho vai agora ser chocado Tchau Eu vou fazer uma cantada Manteiga, você não é chapéu, mas você não sai da minha cabeça Oh, só no coração Eu estava no osso de combustível e eu achei o vim diesel Viu essa piada? De novo, mano? Vai embora! Parabéns, a única piada aqui é você! Joãozinho estava chegando novamente atrasado na aula Quando a professora dele disse Joãozinho, novamente atrasado E o Joãozinho disse Mas professora, a senhora disse que nunca é tarde para aprender Nossa Eu vou dançar meu passinho jocoso enquanto eu canto ele Oh, ó, vou contar uma piada, mano Sabe por que o limão é irmão de outro limão? Por quê? Porque ele é um limão! Caralho, é o seguinte Deixa aqui nos comentários quem você acha que teve o melhor talento aqui no palco Próxima brincadeira agora é a brincadeira do canhão Então bora lá, vem aqui comigo, me segue Aqui, ó, é a brincadeira do canhão É mais ou menos assim Você tem que entrar dentro do canhão E se jogar lá dentro daquele círculo, beleza? Quem acertar, ganha Ganha parabéns Ô, manteiga, os caras estão mexendo no negócio aí Vai lá, vai Vai embora Adeus Vai, agora é o Arthur Sai, galera, sai na frente Vou mirar em você e você só pula Vai, vai, só vai Deu um Não conseguiu Boa Vai, pula Pula, vamos, vamos Calma aí, vira um pouco mais Eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu quase consegui Eu consegui Ah, não, consegui, nem vem Deixa nos comentários aí, galera Quem conseguiu acertar, né, moral Não anda, não, eu ganhei, eu consegui Vai, deixa eu tirar da peste Vai, entra aqui, vai Vai Ô, galera, vem aqui, ó Todo mundo aqui hoje tem essa casinha colorida Vem aqui, vem cá, rapidão Consegui Andando com o pé, vem Anda com a cabeça Vai, todo mundo toma aí o suquinho Eu quero suquinho Eu quero suquinho Galera, todo mundo pega o suquinho, tá Agora vai ser o seguinte Vocês agora vão fingir que encheram a pança de suco slurpy Tipo, ficaram doidão de slurpy Tipo assim, ai, ai, muito slurpy O nome dessa atuação vai ser doidão de slurpy E não se esquece, vota aqui nos comentários Quem você acha que foi o melhor Vamos começar pelo primeiro Vai, Ferruge, vai tu, imita Ô, mano, é pra mim tá um bêbado e não um doente mental Ô, é, 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 é o nome, eu não lembro Eu tô meio doido aqui, sabe Ô, vou deixar de like no vídeo, porque é tipo bem, né Ai, o que eu dormo Tá vomitando aí Eu quero mais, eu quero mais, me dá mais, eu quero mais Pô, 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 pô. Calma, minha vez, minha vez, minha vez. Ai, que suquinho do bom. Eu tô vendo tudo estrela. Beleza, galera, olha só. Lembrando, se você ainda não comentou o que você acha que fez a melhor atuação, comenta aí, porque o seu voto é que vai fazer a pessoa ganhar, ok? Galera, a brincadeira vai ser assim agora. Quem entrar primeiro no meu carro vai ganhar, beleza? Então, já tô aqui, ó. Quem conseguiu entrar dentro do meu carro agora Vai, acelera, acelera Tem que entrar no meu carro aí Ai, 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 que eu parei de dirigir Tá voltando um, tá voltando um Não, o Arthur não vale O Arthur não vale, eu me recuso Ele tava atrapalhando até agora, velho Ai, galera, temos uns vencedores aqui O Alec, o Cuscuz e também o Anônimo Ô, Montego, é verdade que vai ganhar Você vai ganhar um tapa na cara Não, 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 não Que isso, seus traíra? Tô me trocando pra fazer meu e-book, velho Bom, esses foram os mini-jogos que a gente conseguiu fazer Dentro do mapa de Ruffles Então se você também quiser participar e jogar com os amigos de vocês É só você ver na descrição do vídeo, vai tá aqui o código, beleza? E aí, galera, vocês curtiram o mapa de Ruffles? Sim! Galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o like E se você ainda não entrou nesse mapa, entra aí que tá muito legal Pra você poder brincar com amigos de vocês, tá bom? Não esqueça, tá na descrição aqui do vídeo O código certinho da ilha, beleza? Então é isso, um beijo, até a próxima e tchau! Vai, deixa eu, vamos tirar a peste Sai, sai, deixa eu tirar Vai, entra aqui, vai Tá, vai Vai!